Trago pra vocês então mais um perfume da linha L'Orangerie. Eu já trouxe o L'Orangerie 1, estou trazendo hoje o L'Orangerie 3. Não trouxe o 2 nem o 4, tá? Por quê? Coincidência, eu estava usando esse final de semana o L'Orangerie 3. Falei, poxa, não trouxe ele, né? Vamos trazer. Então fiz os testes e já usei várias vezes. Falei, só que eu nunca parei pra fazer teste de cheiro, de evolução ou mesmo de tempo de permanência na pele, de projeção. Fiz no final de semana e hoje eu trago então o L'Orangerie, vamos ver se vai aparecer aí. L'Orangerie 3 da Maracujá Brasil. Nesse flaconete, eu não sei se são 10ml ou 15, eu não sei, tá? Digo, eu não... Tranquilamente, esses aqui até eu comprei os perfumes, a linha L'Orangerie inteira, tem os 4 aqui. E sou fascinado nesse perfume. Comprei pra conhecer, me arrependo de não ter comprado os frascos. Eu peço se a Maracujá Brasil quiser me enviar também os frascos da linha L'Orangerie. Ficarei muito grato, gente, porque essa linha é uma linha muito, mas muito gostosa mesmo. É perfume com óleos essenciais de uma altíssima qualidade, que dá pau em muito perfume importado. Perfumes assim, com notas muito definidas, muito gostosas, muito naturais. E assim, eu fico abismado como eles conseguem trazer um valor muito acessível no seu perfume, com uma qualidade excepcional. E o que mais me, às vezes, deixa intrigado, como que as pessoas não conhecem a Maracujá Brasil, tá? Às vezes, não sei se porque, às vezes, as resenhas não são tão frequentes como das outras empresas. Uma vez, possivelmente, eu não sei se ela paga ou não, às vezes, pra alguma propaganda dentro de algum canal. No meu não é, eu não recebo de nenhuma das empresas, que até eu comprei. Fiz questão de comprar, não sabia que era tão bom, arrisquei. E hoje fico aqui, morrendo de medo da hora que acabar, não ter mais. Porque são perfumes deliciosos, que valem muito a pena. Você que gosta da pegada cítrica, de perfumes cítricos, você precisa, obrigatoriamente, ter os quatro, gente. É assim, é uma coleção maravilhosa, uma obra de arte que a Maracujá Brasil presenteou à Perfumaria Nacional. Gente, isso aqui é um presente de perfumes dessa qualidade, desse tipo. Então, se você gosta de perfumes tipo Mandarina de Amalfi, Neroli Portofino, o Roma, você vai gostar deste perfume aqui. Se você gosta do Dior Homme Cologne, são perfumes mesmo do perfume Acqua de Jó, o Pur Homme. Perfumes cítricos, você vai gostar desses perfumes da Maracujá Brasil, que eles são fenomenais e de altíssima qualidade. Então, deixa de rasgar a seda, e sim, eu rasgo mesmo, são perfumes deliciosos. Paguei, então, eu paguei para fazer propaganda, né, gente? Chega a ser, é loucura. Mas, é porque são bons mesmo, e eu quero trazer para vocês aqui no canal. Então, vamos jogar aqui na fita olfativa, para sentir. Tá muito legal, gente, esses flaconetes aqui, para viagem, é uma delícia. Olha só! Ele vai ter uma abertura bem fresca, bem cítrica, de um limão, junto com essa nota de Uzu, que vai ter um cítrico levemente azedinho, junto com esse limão Tahiti, bem madurinho. Então, ele tem esse verde, só que mais amadurecido, junto com a nota de flor de laranjeira, bem evidente. A flor de laranjeira aqui, ela é quase um carro-chefe junto com os outros cítricos. Então, se você não gosta dessa nota de neroli, ou de flor de laranjeira, esse perfume tem, numa intensidade de 0 a 10, mais ou menos uma intensidade de 7, mais ou menos assim. Não é super forte, mas ele está presente aqui. Muito gostoso, gente, muito refrescante, muito revigorante. E, juntamente, dá para sentir aqui uma base levemente amadeirada, um floral branco, tá? Então, tem esse floralzinho branco, arredondando a fragrância, junto com uma base levemente amadeirada. Gente, é um perfume delicioso. E vamos à pirâmide olfativa, para ver o que esse perfume vai trazer para a gente. Então, na abertura, ele vai trazer o Uzu, que é esse fruto oriental, juntamente com o limão e o gálbano, trazendo, então, um aspecto floral levemente oriental. E, no meio, no seu corpo, ele vai trazer a flor de laranjeira, a rosa e o muguê. Então, essa rosa e esse muguê traz esse combo de flores mais esbranquiçadas. E, no corpo, na sua base, ele vai trazer o pau rosa, o âmbar e o musk. Então, um toque levemente adoscado, resinoso, desse âmbar. O musk, trazendo um conforto a mais. E o pau rosa, trazendo esse toque levemente amadeirado. Então, o que vai brilhar mais aqui? O cítrico, a flor de laranjeira, juntamente, então, com esse floral e uma base amadeirada levemente adocicada. Gente, um perfume muito gostoso. Ele é completamente revigorante. É um perfume que homens e mulheres alcançam. Ele não é nada feminino. Ele não é nada masculino. Eu gosto de sentir mais em mim, tá? Do que na minha esposa. Eu gosto muito desse perfume. Amo perfumes cítricos, principalmente para finais de semana. Gente, ele é delicioso. Pra você ir num clube, pra ir numa praia, pra ir numa praça, pra ir num churrasco. Eu acho que, assim, tem tudo a ver com esse ambiente ao ar livre. É delicioso. Sem contar, gente, que ele tem uma performance brutal. Brutal. Ele vai ficar muito presente na sua pele em torno aí de 7 a 8 horas. Tá? Um perfume cítrico que vai fixar 7 a 8 horas. E eu falo assim, sempre presente. Não é rente à pele. Porque pra mim rente à pele já não tá... Ah, eu preciso procurar o perfume. Já não tem nada a ver. Então, pra mim, eu preciso estar sentindo esse perfume. Ele vai de 7 a 8 horas você sentindo. E uma projeção de mais ou menos uma hora e meia bem tensa. Então, por ser um perfume mais fresco, ele vai ganhar. Se você vai entrar numa sala, ele vai ganhar a sala, assim, ó. E as pessoas vão sentir essa pegada cítrica, refrescante, muito. Mas muito gostosa mesmo. Então, Lorangerie 3 é o meu segundo perfume que eu trago aqui da linha Lorangerie, da Maracujá Brasil. Perfume muito gostoso, muito gostoso pra homens e mulheres utilizarem, tá? E que eu sou fascinado. Em breve, então, eu trago o Lorangerie 2, que me agradou bastante também. Mas hoje vai o Lorangerie 3. Se você quiser entrar, tem o site aqui. Eu não sei se tem cupom. Se tiver, eu vou colocar aqui também. Entra lá, faça suas compras. Linha Lorangerie, deliciosa. E também temos a nova coleção, o Spice. Muito interessante. Já tem um, o dois. Ficamos por aqui, então. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, clique no gostei, clique no sininho. Se inscreva aqui, se você conhece algum dos perfumes da Maracujá Brasil. E mesmo os da linha Lorangerie. Um forte abraço pra você. Até mais. E tchau, tchau. E aí